Prazer, gente. O que que tá falando é o Jefferson da Tuna Mila e o Jefferson Pedro. Vou colocar uma musiquinha aqui. O que tá falando é o Jefferson. O que tá falando é o Jefferson da Tuna Mila e o Jefferson. O meu coração é o teu lugar. Passar por nada. Eu te necessito, te senti. Hoje aqui, Senhor. Passar por nada. 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 Passar por nada.